Música Gente, a receita de hoje é tão fácil e tão rápida que mais fácil, mais rápida que isso, só indo comprar uma sobremesa pronta. Nós temos aqui, ó, uma goiabada de 250 gramas, você vai tirar ela inteirinha do pote, e agora você vai cortar em pedaços. Você vai cortar do tamanho do pedaço que você quiser, mas eu acho que esse pedaço assim um pouco grande fica melhor. Depois que você cortar, você agora vai arrumar aqui dentro de uma travessa, pode ser a forma que você tiver. Deixa bem espalhadinho, pra não faltar a goiabada em nenhuma parte do doce. Agora aqui em um bol, nós vamos colocar três ovos, uma caixinha de creme de leite, essa de 200 gramas, e um requeijão cremoso, eu tô usando aqui o de 200 gramas também, tá? Agora é só misturar bastante aqui os ingredientes. E agora nós vamos colocar aqui. E agora é só levar pro forno pra assar. Gente, a sobremesa, eu acabei de tirar do forno, tá bem quente, vou esperar esfriar um pouquinho. Eu esqueci de falar que eu untei a forma com manteiga, tá? Vamos abrir agora a nossa sobremesa. Eu estou ansiosa pra comer e eu fico me perguntando, como se manter educada diante de uma sobremesa dessa, gente? Olha isso, meu Deus! Esse é o Romeu e Julieta, de forno. Ficou 25 minutos no forno, a 230 graus. Porque como eu usei a Marinex, eu tava lendo, a Marinex diz pra não colocar a forma de vidro no forno pré-aquecido. Então eu só acendi o forno depois que eu coloquei. Obrigada por você que ficou até aqui. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E lembre-se que aqui é coisa por cima de coisa, ainda tem mais coisa. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.